Aí Soneca, alterizou Soneca, vai Tony É aqui, Pipê Gelub Hoje a parte já está assim, vai trabalhando, vai montando o dolly dash Aí Soneca, na calda do boi, já passa a volta a Soneca É Raimundo Vitória, vem a meia nove Vem Celso Bora, boi Tony que vem montando o par de pepsã É aqui, Pipê Gelub, a dupla de Natal, vai o Rio Grande do Norte descendo A calda do boi já passa a volta, vai descendo, trabalha Soneca Falta Péresson, falta Bruno Silva Zero